É o bonde do MC É o bonde do MC Oi, tenta pra tu ver É o bonde do MC É o bonde do MC Oi, tenta pra tu ver Oi, se tenta com o MC Tu tá fundido Aqui no bonde é exclusivo Pra cada um bandido Equipado com vários brigo Colete ao que toque Um R1 pra cada um E no bolso um malote Oi, beijoso vacilão Oi, vê se tu me entende Que isso tudo que eu falo É a prima do sexo É vários carros, várias gata E várias moto No pé o fuma diz É que selfie tira foto Mas se vir é mandado Tu vai se arrepender Que o bonde é do MC O bonde é do MC Tenta pra tu ver O bonde é do MC O bonde é do MC Tenta pra tu ver Oi, se tenta com o MC Tu tá fundido Aqui no bonde é cinco Fuzil pra cada bandido Oi, equipado com os brigo Colete o que toque Um R1 pra cada um E no bolso um malote Oi, beijoso vacilão Vê se tu me entende Que isso tudo que eu falo É a prima do sexo É vários carros, várias gata E várias moto No pé o fuma diz É que selfie tira foto Mas se vir é mandado Você vai se arrepender Que o bonde é do MC O bonde é do MC Tenta pra tu ver O bonde é do MC O bonde é do MC Tenta pra tu ver É a Baixada ISP É a Baixada ISP O bonde do MC A liberdade vai cantar Eu sei que vai cantar Mas a Lili não chega Vamos ter que resgatar A liberdade pros irmãos Eu sei que vai cantar Mas a Lili não chega Vamos ter que resgatar Aqui o bagulho é doido Eu explico pra você Que o bonde é do MC O bonde é do MC E a bala vai comer O bonde é do MC O bonde é do MC Tenta pra tu ver A bala vai comer É o Marcos Camacho, porra